Música Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos lá! Então gente, agora eu vou pro desfile da GIG e vocês vão acompanhar um pouquinho, tá? Nós estamos na Bienal, é aqui que acontece a maioria dos desfiles. Aqui do lado, é onde fica as food trucks e aqui o pessoal come, então tem bebida, aí o pessoal senta aqui numa mesa aqui atrás e mais ali na frente eu vou mostrar pra vocês que é um telão, o telão fica passando os desfiles ao vivo, então se você não entrou na Bienal e você não tem o convite, você consegue assistir em tempo real o desfile, então isso é o muito melhor. Dá pra acompanhar todos. Música